Música Fala galera! E aí? Beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle Eu sou Léo Anvick Galera, é o seguinte Eu dei um stop aí Como vocês repararam faz uns 5 dias 4 ou 5 dias Que eu não posto mais os vídeos de análise Que eu me propus a fazer aí Que eu tava subindo no canal Mais ou menos uns 4 ou 5 vídeos por dia Eu na verdade já acabei até De fazer aí Todas as previews básicas Dos Cavaleiros de Bronze Mas eu resolvi acatar Na verdade algumas críticas Algumas não 3 apontamentos Críticas construtivas ao meu ver Sobre os vídeos que eu tava subindo E eu resolvi aceitar A sugestão Dos inscritos, agradeço muito Pelo feedback de vocês E eu vou fazer uma coisa um pouco mais aprofundada Porém, isso quer dizer Que eu vou levar um pouco mais de tempo Pra poder preparar aqui os vídeos Porque eu acabo fazendo as traduções aí Eu prefiro fazer dessa maneira Até pra me diferenciar um pouquinho De outros canais aí Que estão surgindo aí Que tá sendo falado Vou me aprofundar um pouco mais E trazer um conteúdo um pouquinho melhor Pra vocês Então, um pouco de paciência Eu vou passar aí por todos os personagens Vou até me aprofundar um pouquinho mais Falar um pouco mais Isso quer dizer Que cada vídeo aí Vai dar mais ou menos De 10 a 15 minutos de vídeo aí Por vídeo Então vai ter muito conteúdo pra falar E vai ter muito tempo aí Pra vocês poderem assistir E aproveitando este vídeo Eu quero falar sobre um tema Que me pediram bastante aí Nas descrições Nos comentários dos vídeos Que é falar um pouquinho mais Sobre os suportes, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui De alguns deles Bom, galera Antes de mais nada Eu peço pra que se inscreva no canal Pra você que ainda não é inscrito E estiver conhecendo o canal Por esse vídeo Eu peço pra se inscrever Deixar o like maroto aí Que sempre ajuda Na divulgação do vídeo E do canal também, beleza? Siga nas redes sociais Arroba canal Leoanvic no Twitter E Leoanvic no Instagram Deixe seu apoio aí, tá bom? Me siga lá Porque toda vez que tiver vídeo novo no canal Eu pretendo, né? Pelo menos Avisá-los por lá Já que o YouTube Nem sempre envia Os meus vídeos aí pra vocês Avisando que tem vídeo no canal Bom, galera Me perguntaram o seguinte De qual é as melhores Formações Pra se usar os suportes Eu costumo dizer assim Tem alguns suportes específicos aí Mas a grande maioria dos times Usam a June de Camaleão Que é essa daqui Usam a Luna de Cestante Qual que é o outro também Que usam aqui O Kiki Cadê, 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 cadê? O Kiki Tá? Usam bastante Também Aí a gente vai Falar um pouquinho Sobre ele, tá? É Uma suporte Que pode ser interessante Em algumas situações É a Nero Priste Eu não fiz análise Nem dela Nem do Kiki ainda Eu vou fazer Eu vou fazer um pouco Mais aprofundado Mas vou já me antecipar aqui E falar um pouquinho Sobre eles, tá? E, cadê June de Cestante June de Camaleão Marim de Águia Cadê? Marim de Águia Também é uma personagem Interessante Pra que você tenha No seu time aqui Bom, vamos começar aqui Falando sobre A June de Camaleão É, bom É uma personagem aí Vamos falar sobre Só sobre As skills Principais Dela, tá? Que tornam ela interessante É que no caso Essa daqui Né? Que Como eu já fiz A análise dela O que que vai acontecer Com essa skill aqui? Essa skill Ela é muito barata Ela custa Apenas um Pra você ativar ela E o que que ela vai fazer? Ela vai 80% do dano Ela vai Interligar O seu time Com uma videira Com um cipó Uma videira Que seja E o golpe Que um personagem Seu receber Vai ser distribuído Entre todos os outros Aqui tá dizendo assim 80% do dano recebido Vai ser dividido Entre todos os personagens Então vamos supor O seguinte Você tá com Seus seis personagens E Coincidentemente O personagem vai lá E dá Dois mil de dano Na Na Júnia de Camaleão Tá? Então Dois mil de dano Vinte por cento Desse dano Vai ser dado A ela própria E Oitenta por cento Desse dano Então assim Vinte por cento De Dois mil São quatrocentos Então quatrocentos De dano Vai ser dado Nela E mil e seiscentos Vai ser dividido Entre seis De forma igual Porque Vai acertar Um pouco mais Dela Né? Aqui tá dizendo Aqui Incluindo Ela mesma Ela vai ser Distribuído Pra ela Então além Dos Dos quatrocentos Que ela tomou Né? Dando esse exemplo Aí Dos dois mil De dano Que foi dado Nela Ela vai ainda Receber uma parte Desses mil e seiscentos Que vai ser dividido Entre os seis Ou se tiver cinco Cinco personagens Ainda Restante Quatro personagens Vai ser dividido De forma igual É Acaba perdendo um pouco De efetividade Quando você tem Poucos personagens Né? Por exemplo Se tiver dois Ou três personagens Se tiver um dano Se você tomar Um dano crítico Né? Por exemplo Contra um Aiolos Aí Você corre o risco De perder dois Ou três personagens De uma vez só Porque o dano É um absurdo O dano do Aiolos É um personagem Muito OP Pra quem conseguiu Pegar e o par Ele bem Aí Tá se dando Muito bem Né? É um personagem Muito difícil De lidar Além disso Ela tem uma característica Muito interessante Que é essa daqui Que é um Redutor Tá? Eu vou mostrar Aqui pra vocês Que eu já tenho Deixa eu pular o vídeo Pra falar aqui Da June Da minha June Né? Que eu já tenho Ela cinco estrelas Level 60 É... Eu uso ela No meu time Logicamente E eu já tenho A skill Level 4 Né? Aqui nessa skill Dela Então o que Que tá acontecendo Aqui ó Nessa skill É... Eu já tenho Treze por cento De dano De redução De dano Então O dano Que é... Que é desferido Treze por cento É... É... Diminuído Então Eu tenho Essa vantagem Eu peguei Aí... Algumas Junis Né? Eu... Conforme você vai Uplando aqui Opa! Deixa eu mostrar Para vocês É... Do level 1 Para o level 2 Você usa Um personagem Do level 2 Para o level 3 Você usa Duas... É... Duas junis No caso E assim por diante Eu já estou No level 4 Eu preciso De 4 junis Aqui Para poder O papo Level 5 E deixar aí Com uma redução De 14% É... Vai demorar Um pouquinho Porque não é Tão fácil Assim Mas eu acredito Que em breve Em mais Uma ou duas Semanas aí Eu consiga Pegar Fazendo os summons Aí Quem sabe Quem sabe Eu também pego Um skill book Né? Então vou voltar Lá no... No... No codex E aí o que Que a gente pode Falar também Sobre a junior A gente pode Ter algumas Estatísticas Da junior Aqui Você clicando Nesse Nesse lapizinho Aqui É... Caso você A tenha Não sei Nos outros Deixa eu ver Ah, eu também Consigo ver Então pensei Que não Dava pra ver Aqui eu consigo Vocês podem ver Que ela tem Uma boa Um... É... A distribuição Dela aqui Né? Ela tem Uma boa Velocidade É... Não é Uma... É... Infligidora De dano Ela é Uma boa Sobrevivente Não tem Muito controle Não tem Muito crítico É uma personagem Aí pra te deixar Mais tempo Vivo Quase todos Os times Tem a junior É uma personagem Muito chata Talvez um... É... Os personagens Que tem a maior Efetividade Contra a junior São os personagens Que atacam Em área Né? É... Atacam Mais de um Personagem Ou todos os Personagens Dos seus... Dos seus Aliados Então... É... Ela... Acaba Distribuindo Dano Mas se você tiver Aí um saga Por exemplo Que é um personagem Muito forte De ataque em área Ela acaba Virando um papel Aí... Pode ser Que seja Mais adequado Que você tenha Pode até ter ela Desde que você tenha Alguma combinação Específica Pra que você Possa anular Os personagens Que dão ano É... Dão dano Em... Em área Né? Então aqui a gente Até tem Algumas especificações Dela Que o ataque Ataque Skill Assim A skill É muito boa E a sobrevivência Dela é uma das maiores Que tem É... Ela não é uma personagem Feita pra atacar Aqui a gente tem Um exemplo Aqui de time Que você pode montar A gente tem O Kiki Que ele dá É... Ele adianta o jogo Te dando mais energias Por turno Pra você poder É... Usufruir A Luna Que te dá É... A possibilidade De dar Dois ataques No turno A própria Juni Que reduz E divide O dano O Mulk Que tem escudo E ataque em área O Ayora Também Que ataca em área Aqui o Ayora É mais pra você Dar ataque mesmo E a Marin Que é Uma personagem Aí de recuperação De dano Eu não vou fazer Uma luta Aqui na trial Vocês podem tentar Aqui fazer uma luta De... De teste Tá? Eu quero É... Se eu acabar Fazendo as lutas Aqui Pode ser Que o vídeo Fique muito Extenso E não Essa A minha Intenção De... É... De falar Assim De fazer as lutas Com os personagens Que eu tô dizendo Aqui de suporte Tá? E tem algumas Especificações Aqui De guia De batalha Tá? Que você Das formas Que você pode Utilizar A June Aí uma outra Personagem Que eu utilizaria Com a June Especificamente É a marim de águia Por quê? Ah não Deixa eu voltar Aqui na June E falar Sobre... Cadê? Falar sobre É... As... As runas Recomendadas Tá? Como é uma Personagem aí Que ela é mais Foco em Te dar mais Sobrevida No campo de batalha Então eu aconselharia Você a focar Nela Em... É... Velocidade É... Basicamente isso É... Aqui ele É... Pede pra você Colocar aí É... Uma redução De dano Tá? Essa runa aqui Te dá mais Redução de dano Esse exemplo aqui Que dá pra todos Os aliados Uma velocidade Aumentada Em 10 Que pode Em algumas situações Pode ser útil Eu costumo usar aqui A de redução De dano Também Tá? É a que eu Preferi utilizar É... As outras também Que ele Que ele Dá aqui É mais HP Que é a Fire Drop Que você pode Ter aí Um aumento De HP A... A... Tenacidade Também Que dá mais Aumento de HP Pra você E a New Moon Que dá Aumento De velocidade Então são Sets aí De runas É lógico Que você não Precisa Exatamente Montar Dessa maneira Você pode Até utilizar De outra Forma Mas Acho Que a forma Mais adequada De você usar É você deixar O máximo Possível Ela Com HP E... Defesa Sendo defesa Física Ou defesa De cosmo É... Você O máximo Possível Deixar Ela Com mais... Com mais defesa Além da velocidade Também Porque Tem alguns personagens Que dependendo De como tiver Upado Pode atacar Antes que ela Então o ideal É que você Ative a videira Antes que os personagens Possam começar A atacar Então É... Talvez A... 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 A runa De velocidade Possa te ajudar Nesse sentido Pra que você Já comece A primeira personagem A colocar O... A sua skill Em prática Seja a sua Júnior Beleza? E aí Combinando Com a Júnior Eu colocaria Né... Assim como Meu time Também Eu colocaria A marim de águia Por que a marim de águia? Por causa Dessa skill Aqui Que ela recupera É... O... O resultante É igual A 120% Do seu Ataque de cosmo Para todas As unidades Para todas Todos os seus Aliados E aqui Conforme você Vai o plano Ela vai Aumentando aí O valor Da... Da recuperação De HP Além dessa Skill passiva Aqui Que quando Usando Usando as skills Tem 80% De chance De recuperar 30% De HP Também Que é muito Bom Quando você Desperta aí A... O sétimo Sentido Dela Aí A gente Vai dar Uma olhadinha Aqui É... De novo Na distribuição Dela É uma personagem Que tem Boa velocidade Nem tanto Quanto a Júnior Mas é uma boa Velocidade Dano Sobrevivência Sim Mas é Mais velocidade E sobrevivência Tá? Ah... Aí a gente Tem aqui As... As runas O que que eu posso Falar das runas? Vocês viram aqui Que... Vamos voltar Ah... Vocês viram aqui Que tá dizendo Que a recuperação De HP É igual a 120% Do seu Ataque de Cosmo Então o que que você Precisa fazer? Um máximo possível Utilizar aí Ah... Runas Que possam Aumentar o seu Ataque de Cosmo Então aqui A gente pode Colocar aqui Como... Ah... Como a runa Principal no caso Pra você Aumentar aí A quantidade De... De recuperação De HP Que ela dá Com essa runa Aqui Laurel Tree É... Essa runa Aqui A Cosmo Stone Né? Que você pode Aumentar aí O ataque De Cosmo Em mais 10% É lógico Que os Substates É o máximo Possível Que você consiga Colocar de Cosmo Ataque Seria o ideal Caso você Não tenha Você pode Utilizar Tanto a Healing Enquanto a própria A própria HP Eu acho que eu Colocaria dessa maneira Cosmo Ataque Depois Healing Depois você Vê aí As outras Estates Caso você Não tenha Runas de classe S Ou classe A Você se vira Com as De classe B Mesmo A que vocês Tiverem Melhor aí Sempre dando Preferência Para as Runas aí Que dão Aumento Dos atributos Em porcentagem Eu não aconselho Vocês Inclusive Darem Upgrade Em runas Que sejam Em pontos Sempre Upem Ou dão De upgrade Naquelas Runas Que forem Em porcentagem A gente tem A Tenacidade Também Que aumenta O HP Em 10% Aí como Substatus Você pode Utilizar Defesa Física Ou próprio HP E o Real Book Que é o Ataque de Cosmo E Healing Também Você Além do HP Que é Status Principal O atributo Principal Você pode Ter o Substatus Aí Aumentando Porque A June Ela vai Fazer a Distribuição Daquele dano Que você Vai tomar Lembrando Que contra Personagens Que dá Dano Em área Isso pode Ser uma Desvantagem Mas Vamos lá Que a gente Vai evoluir Eu vou Dar Algumas Dicas Para Vocês De Como Que Vocês Podem Montar Para Vocês Tentarem Sair Um Pouco Dos Ataques Em dano E a Marinha Ela vai Te dar Quanto Mais Ataque De Cosmo Ela tiver Ela vai Recuperar Então Se você Já está Tomando Um dano E dividindo O dano Entre todos Vem a Marinha E recupera O HP De todos Eles É lógico Que se você Tiver Um personagem Muito Bem Upado E Ele tomou Um dano Muito Alto Você não Vai conseguir Encher O seu HP Até porque O seu Personagem Deve ter Muito HP Mas Ela dá Uma boa Um bom Aumento Uma boa Recuperação De HP Então São duas Personagens Aí Aqui tem Tem alguns De novo Algum Exemplo De time Que Coincidentemente Ele deu O mesmo Time Aqui Do que A June Para vocês Verem Como que Ela Acaba Sendo Um Bom Suporte Para ser Para ser Utilizado Junto Com A June Aí O outro Suporte Que eu Queria Falar Para vocês É Que você Pode Utilizar Dependendo Aí Aí Começam As variáveis Eu acho Que a June Com a Marim Elas Meio Que servem Para Qualquer Time Que você For Montar Com exceção De Alguns Poucos Por exemplo Um time De controle Por exemplo Mas Até pode Ter Mas Vamos lá Vamos Vamos Evoluir Aqui É Um Outro Personagem Que você Pode Utilizar Já que você Tem dois Suportes Tá É O Kiki Então Vamos Falar Aqui Do Kiki Eu também Não fiz Análise Dele Mas Em breve Vou Fazer O que Que ele Faz Ele Transfere Duas Energias Do seu Próximo Round Para você Ser Utilizado Nesse Round Então Ele Antecipa Duas Energias E Quando Você Tem O Sétimo Sentido Dele Desbloqueado Quando Você Usa Esse Skill Aqui Tá Dizendo Aqui Na Passiva Dele Que Tem 40% De Chances De Direcionar De Gerar Diretamente Duas Energias Instantaneamente Após A Transferência Então Ele Não Vai Influenciar Porque Porque Aquela Transferência Que Ele Faz De Um Round Futuro Para O Round Presente Ele Não Afeta Aí Ele Não Vai Ter Essa Influência De Da Utilização Das Energias Que Seria Feita No Round Futuro Tá Então Isso É Uma Forma Que Você Tem Para Que Você Possa Antecipar Energia Para Você Poder Causar Um Dano Maior No Seu Adversário Por Exemplo Se Você Estiver Usando Um Personagem Que Utiliza 4 De Energia No Primeiro Round Porque Lembrando Que Caso Você Utilize A Juni Você Já Vai Utilizar Uma Energia Muitas Vezes Você Já Vai Começar Dependendo Das Runas Que Você For Utilizar Né Falando Aqui Do Kiki Especificamente Vamos Ver As Runas Aqui Dele Dependendo Da Runa Que Você Vai Utilizar Você Vai Começar Com Duas Ou Três Energias E Uma Das Energias Já Vai Ser Utilizada Pela Juni Para Ativar A Videira Dela O Cipó Dela Então Você Ficaria Com Uma Energia Ou Duas Energias Dependendo Do Você Já Aumenta Isso Para Ou Três Energias Ou Quatro Energias Então Por Exemplo Se Você Tiver Um Saga Da Vida Você Já Vai Conseguir Dar Um Dano Muito A Skill Principal Dele Ou Se Você Tiver Por Exemplo O Aiolos Que Causa Muito Dano Também Ou Qualquer Outro Personagem Que Aqui O Que Eu Posso Sugerir Para Vocês Você Pode Utilizar Essa Runa Que Tem Como Atributo Principal O Aumento De HP Além De Você Ganhar Uma Energia Extra Quando O Round Começa Então Lembra Que Eu Falei Que Você Pode Começar Com Duas Ou Três Se Você Estiver Utilizando Essa Runa Aqui Você Vai Automaticamente Ganhar Uma Energia E Aí Você Utilizando A Skill Do Kiki Você Ganha Mais Duas Energias No Primeiro Round E Assim Ele Vai Fazendo Sequencialmente Tá Ou Você Pode Utilizar Essa Daqui Que É Uma Runa Que Tem Um Atributo Principal De Velocidade Onde Todos Os Seus Aliados Vão Ganhar Velocidade Também É Uma Runa Específica Dependendo Do Time Que Você For Utilizar Se For Um Time Que Está Utilizando Que Requer Mais Energia Eu Indicaria Que Vocês Utilizem Com Esse Set Aqui Que É Muito Melhor E Se For Com Um Time Que Você Requer Menos Energias Para Você Poder Fazer Os Movimentos Você Pode Abrir Mão De Uma Energia A Mais Para Ganhar Em Velocidade Para Que O Seu Ataque Antecipadamente O Seu Adversário E Aqui Ele Dá A Sugestão De Você Aumentar O Ataque De Cosmo No Caso Aumento De Ataque De Cosmo Aumento De HP Com Defesa Física E Aqui De Novo Velocidade Então São Aí Essa Dica Que Você Pode Utilizar E A 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 1 2 Personagens Aqui Que A Su Skill Principal Que É O Nat De Lobo Ela Não Utiliza Nada De Energia Pra Ativar A Principal Então Você Tem Dois Personagens Totalmente De Suporte Um Para Energia E Um Para Dar Buff De Ataque Aí Os Demais Você Tem No Máximo Deixa Eu Ver A Zuru I Não Lembro Ela Usa Dois Também Aqui Você Usa Dois Dois Quatro Seis Oito No Total Aí De Energia Desconsiderando O Nat Tá É Bom Vamos Lá Vamos Continuar Aqui Então É É Um Tipo De Formação Que Você Pode Ter Utilizando Os Três Tá Junio Kiki E Amarin Agora Se Você Não Quiser Utilizar O Kiki Ou Se Você Não Quiser Utilizar Amarin Ou Se Você Não Quiser Utilizar A Junio Tem Outra Personagem Aqui Que É Bastante Interessante Que Você Pode Utilizar Que É Aluna De Sestante Lembrando Aqui Que Aluna O Seu Aliado Ele Tem Aí A Possibilidade De Realizar Dois Ataques No Mesmo Turno Na Mesma Ação Ele Vai Utilizar Tem Um Ponto Fraco Aqui Que É O Que Se Não Tiver Energia Suficiente Ele Não Vai Conseguir Dar Os Dois Duas Skills Mais Fortes Daquele Personagem Então Vamos Supor Que Você Tenha Aluna De Sestante E Você Tenha O Iolus Iolus Eu Não Tenho Ele Mas Ele Essa Skill Ele Leva Quatro De Energia Para Poder Ser Realizado Então O Máximo Que Você Conseguiria Fazer Aí Dependendo Da Situação É Utilizar Essa Skill Aqui Depois Essa Skill Aqui Que Não Custa Nada Para Você Realizar Tá Então Ela Tem Um Ponto É Um Ponto Eu Não Diria Ponto Negativo Mas É Algo A Ser Observado Aí Por Isso Que Você Tem Que Pensar Bastante Se Você Vai Utilizar O Kiki Por Exemplo Para Que Você Tenha Mais Energia Já Que Essa Essa Habilidade Aqui Essa Skill Ela Ela Já Vai Gastar Um Se Aluna De Se Ativar Essa Skill Ela Já Vai Gastar Outro Se Você Não Tiver O Kiki No Time É Você Pode Estar Desperducendo Seu Primeiro Round Aí Por De Bobeira Né Então Você Tem Que Pensar Muito Bem Talvez Você Ter A Estratégia De Ter Aluna De Se Restante Junto Com O Kiki No Mesmo Time Dependendo Do Time Que Você Tá Formando Tá Isso Também Não É Uma Regra Cada Um Forma O Seu Time Da Forma Que A Que Tem Que Fazer Isso Aqui É Só Uma Opinião Tá De Como Que Você Pode Evoluir Aí No Game Montando Seu Time Mas Se Você Não Tiver Aqui Um Kiki Para Dar Mais Energia Aqui No Time Com A Luna É No Mesmo Time Pode Ser Que Você Desperdice O Seu Primeiro Round Aí Dando Pouco De Dano E O Ideal É Que Ela Seja Utilizada Aí Ou Para Um Personagem Que Possa Dar Um Buff De Ataque Muito Forte Para Um Outro Personagem Seu É Por Exemplo Você Pode Buffar Né Você Pode Utilizar Essa Prece Pro Nat De Lobo Para Que Ele Possa Buffar Um Outro Personagem Seu Que Possa Dar Um Ataque Muito Forte Então Por Exemplo Imagine A Seguinte Situação Deixa Eu Ver Se A Sugestão De Time Aqui Deixa Eu Ver Não Aqui Não Tem Nenhuma Sugestão De Time Mas Imagine O Seguinte A Gente Tem No Mesmo Time Kiki Luna Juni Marin Nat E Usaga Muito Provavelmente O Kiki Vai Atacar Primeiro Porque Ele Tem Uma Boa Velocidade Acho Que Talvez A Maior Velocidade Do Jogo Seja Do Kiki Então Ele Vai Se Você Colocar A Rona De Ganhar Uma Energia Então Você Começaria Com Cinco De Energia No Primeiro Round Então As Duas Energias Que Você Já Começaria As Duas Que Ele Transfere Do Round Seguinte E Uma Da Rona Que Ele Tá Ganhando Então Você Começa Com Cinco Aí Você Provavelmente O Segundo Personagem Que Você Vai Utilizar É A Luna Tá Então O Que Você Vai Fazer Você Vai Lá E Você Bufa Você Faz Aliás Você Faz A Prece Em Cima Do Nat De Lobo Tá E Aí Você Utiliza A Videira Com A Com A Luna Muito Provavelmente E O Buff De Ataque Do Nat De Lobo Cadê Eu Deveria Ter Falado Também Do Nat De Lobo Né Cadê Ele Aqui Tá Aqui Ó Esse Skill Aqui Que Ele Aumenta 15% Aí Do Ataque Do Seu Personagem Ele Possa Ativar Isso Duas Vezes Em Cima Do Seu Saga Ou Do Seu Ai Olhos Ou Do Seu Ai Olha Ou Qualquer Outro Personagem Que Você Tenha Pra Que Ele Dê Um Bom Ataque Então É Uma Sequência É Um Combo Que Você Pode Montar É Lógico Que Esse Combo Ele Tem Um Ponto Negativo Que Se O Seu Personagem Tá Esperto Aliás Seu Adversário Tá Esperto Já Pegou Seu Combo Muito Provavelmente Ele Vai Montar Uma Formação Pra Que Ele Possa Anular Seu Combo Mas É Um Combo Muito Comum De Você Ver Isso Na Arena É Você Montar Três Ou Então Já Falei Aqui Indiretamente Acabei Falando Do Nat Também Que Ele Pode Ser Utilizado Nesses Suportes Tá Então Já Falei Da Luna É Da Marim Que A Marim Fica Lá Recuperando Energia Coitado Da Marim Só Sabe Fazer Isso É De Quem Mais A 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 Da Nero Priest Lembra Que Eu Falei Pra Vocês Que Dependendo Da Situação É Essa Personagem Pode Ser Interessante Porque Nem Todo Mundo Assim Como Eu Na Verdade Eu Nem Tentei Eu Guardei Os Diamantes Então Vou Tentar Os Personagens Que Eu Preciso Aí Olha Um Monte Personagem Bom Aqui O Máscara Da Morte É Um Bom Personagem Pra Você Utilizar Dependendo Da Personagem De Dano Em Área O Shura É O Shura Dá Pra Utilizar Dependendo Da Formação Agora Esse Cara Aqui É Não Sei É Vamos Ver Como Vai Ficar O Jogo Daqui Pra Frente Né Esse Cara Aqui É Muito Absurdo É Muito Absurdo Mas Enfim Pra Quem Não Foi Bem Aventurado De Ter Esse Cara Aqui Que É O Shaka O Shaka Ele Tem O Poder De Silenciar Alvos Né Então Você Consegue Aí Por Exemplo Se Você Tiver Enfrentando Um Saga Da Vida Você Tem A Possibilidade De Silenciar O Saga E Ter Pelo Menos Um Ou Dois Turnos De Sobrevida Pra Você Não Tomar Esse Ataque Em Área Do Saga Agora Pra Quem Não Tiver Né Ou Quem Não Foi Bem Aventurado De Tirar O Chaka Pode Utilizar Essa Personagem Aqui Que Vem Com Certa Abundância Que Eu Fiz A Besteira E Utilizar Várias Personagens Dela Pra Poder Dar Rebirth Usando Como Material Pra Poder Upar Alguns Personagens Bom A Primeira Skill Dela Não É Nada A Segunda Skill Dela Aqui É Que Pega O Ritual Negro Tá Que Não Pode Ser Afetada Por Status De Hit Ou Resistência Em Um Inimigo Não Incluindo Unidades Summonadas O Que É Unidades Summonadas É Vai A Esquila Do Yo São Os Krakens Do Kraken Do Isaac De Kraken Ou Os Fantasminhas Lá Do Máscara Da Morte Então São Personagens Que Você Summona Que Você Traz Pro Campo De Batalha Somando Com Todos Os Outros Que Já Tem No Campo De Batalha E Você Silenciando Ele Por Um Round Então Você Pode Silenciar E Tem A Possibilidade De Silenciar Aí O Pode Ser O Saga Toda Um Exemplo Do Saga Porque O Personagem Talvez O Maior Ataque Em Área Né O Ai Olha Também Da Ataque Em Área Mas Eu Acredito Que O Saga Seja O Personagem Mais Forte De Ataque Em Área Assim Também Como Você Pode Utilizar Essa Personagem Aqui Para Silenciar Acabar Silenciando Aí O Aiolus Também Né Qualquer Personagem Que Esteja Passando Dificuldade Vamos Dar Uma Olhadinha Aqui Rapidinho Vejam 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 Aqui Que Ela Tem Uma Velocidade De 363 Aqui Ela Sem Upar Tá A Gente Depois Pode Colocar Runas Que Aumentam A Velocidade Dela Muito Provavelmente A Sugestão De Runas Para Ela Seja De Velocidade Mas Comparando Aqui Com Kiki Podem Ver Que Se Assemelha Muito Ao Kiki Também Então O Kiki Aqui Eu Acho Que É O Personagem Que 388 Então É Muito Próximo A Velocidade Então A Velocidade Faz Com Que O Personagem Tenha Uma Ação Antes Que Os Demais No Campo De Batalha Então A Nero Prist Ela Pode Ser Uma Personagem Que Vai Dar Silence Aí Num Personagem Que Você Vê Que Você Vai Ser Prejudicado Por Aquele Personagem Como No Caso De Um Saga Que Você Pode Tomar Um Dano Em Área Ou Qualquer Outro Personagem Que Pode Te Dar Uma Certa Dificuldade Aí Voltando Aqui Nela Além Disso Após Tem A Outra Skill Dela Que É A Barren Que Após Cada Ação Tem 70% De Chance De Reduzir O Aumento De HP Deixa Eu Fechar Aqui O Aumento De HP Que Seria Recebido Pelo Seu Inimigo Com Menor É Com Menor Vida Em 40% Então Aquele Personagem Que Tiver Com Menor Vida Que Ele Receberia Uma Recuperação De HP No Campo Do Inimigo Ele Vai Ter Aí Uma Recuperação Reduzida Em 40% Então É Um Personagem De Classe B É Um Suporte Interessante Para Que Você Possa Utilizar Independente Aí Independente Não Dependendo Das Situações Que Você For Utilizar E Suportes Que Eu Queria Falar Deixa Eu Ver Se Tem Algum Outro Aqui Que A Possa Falar É Deixa Eu Ver Se Tem Um Outro Suporte Que A Gente Poderia Falar Que Na Verdade Não É Suporte Mas É Um Suporte É Um Personagem Que Pode Te Dar Um Escudo Que É O Misty De Lagarto Tá Primeiro Skill Tudo Bem A Segunda Skill De Ele Ataca Dois Inimigos Ataca Um Inimigo Duas Vezes Dando 60% De Dano Físico Cada Vez E Ganha O Escudo De Vento Escudo De Vento Aí Na Passiva Dele O que Acontece Quando Ele For Atacado Se O Misty Quer dizer Desculpa O Misty Tem 80% De Chance De Aplicar O Escudo De Vento A Ele Mesmo Incluindo Reflexão De Dano Que Você Dá O Dano Uma Parte Do Dano 24% Do Dano Que Você Receberia Ele Vai Ser Atingido No Personagem De Volta Por Um Round Se O Escudo Ele Já Existir No Próprio Misty Ele Vai Aplicar Escudo A Dois Aliados Sem O Escudo De Vento Isso Eu Gostei Muito Dessa Skill Aqui Ele Pode Ser Útil Eu Não Cheguei A Testar Ele Tá Mas É Um Personagem Aí Que Assim Que Eu Consegui Pegá-lo Quero Fazer Uns Testes Quero Upar Ele Fazer Uns Testes Aí Porque Pelo Que Eu Vi Aqui Deixa Eu Entrar Nele Vamos Lá Talvez Seja Até Interessante A Fazer Aqui Uma Luta Cadê Vamos Tentar Aqui Fazer Uma Luta Para Ver Como Funciona Tá Então Nesse Time Eu Tenho Tiki Eu Tenho A Juni Tá Então Vamos Lá Bom Eu Vou Dar Mais Energia Olha Lá Ganhei Duas Energias Tá E Que Eu Vou Fazer Eu Vou Gastar Uma Energia Para Dar Um Escudo Para Ele Mesmo Ades Vou Atacar Deixa eu ver Bom Ataquei E Ele Criou Um Escudo A Ele Mesmo Então Eu Vou Aqui Ativar A Escudo A Juni Vou Atacar Com Esse Cara Aqui Vou Atacar Com Esse Cara Aqui E Vou Atacar Com Esse Cara Aqui Vamos Ver Que Vai Acontecer Olha Lá Ele Foi Atacado E Foi Criado Aqui Um Escudo De Vento Para Juni E Para Marinho Deixa eu ver Para Marinho Foi Para Marinho Foi Criado Aqui O Escudo De Vento Então A Vamos Fazer Esquema Eu Vou Utilizar Skill Ele Já Tem Escudo De Vento A Juni Tem E A Marinho Tem Vamos Ver O que Vai Acontecer Ele Queria Um Escudo De Vento Pro Kiki Entendeu Então Esse Combo Aqui Que Eu Gostaria De Testar Em Num Time Já Pronto Num Time Já Montado Vamos Ver O Damage Reflection Que Ele Tem Quando Alguém Atacar Ele Ah Pera Ele Tá Sem Escudo Deixa Eu Criar O Escudo Repara Deixa Diminuir A Velocidade Olha Lá O Time Adversario Tomando Dano Eles Estão Dando Golpe Mas Estão Tomando Dano De Volta Vamos Fazer O Mesmo Esquema Aqui Vamos Utilizar Aqui O Escudo Beleza O O Time Inteiro Agora Tem Um Escudinho De Vento Vamos Atacar Rapidinho Diminuir A velocidade Para Vocês Poderem Ver Ataca Olha lá Tomou 22 Tomou 22 Aqui Não Tomou Nada Tomou 20 Tomou 22 Tomou 22 Vira Então Eles Estão Atacando E 24 Estão Voltando Para Eles Mesmos Eu Quero Testar Essa Formação Aqui Muito Em Breve Então É Um Time Que Deixa Eu Saio Daqui Exit Da Batalha É Um Time Aqui Que Eu Gostaria Muito De Testar Fazer Uma Formação Com Um Míssel De Lagarto Para Ver Se Ele Dá Uma Liga Legal No Time Pode Ser Que Ele Não Dê Liga Mas Pode Ser Um Personagem Interessante Para A Gente Ter No Time Vamos Voltar Então Galera Foi Um Vídeo Longo Mas Eu Acho Que Deu Para Ter Uma Noção De Alguns Principais Suportes Que A Gente Pode Ter É Lógico Que Não Fale De Todos A Gente Tem Situações Vai Depender De Situação Para Situação Vai Depender Do Time Que Você Está Montando Ser Impossível Aqui Eu Tentar E Falar Sobre Todas Elas No Vídeo A Gente Vai Falar Sobre Algumas Formações De Time Alguns Combos Que Você Pode Montar Dependendo Do Personagem Que Você Estiver Utilizando Tem Alguns Combos Que Você Já Pode Ir Montando Tem O Time De Gelo Tem O Time De Velocidade Tem O Time Full Ataque Enfim Tem Uma Infinidade De Times Que Você Pode Utilizar Na Falta De Um Personagem Você Tem Outro Personagem Que Você Pode Utilizar Como Eu Dei O Exemplo Você Não Tem O Chaka Lógico O Chaka Não Tem Como Se Comparar Com A Nero Priest Mas Na Falta De Um Chaka Que Você Vai Fazer Vai Se Virar Com Que Tem Então Enquanto Você Não Tem Aquele Personagem Que Você Precisa Que Você Gostaria De Ter Você Vai Se Virando Com Outros Aí Quem Diria Que Um Personagem De Bronze Por Exemplo O Jabu De Unicórnio Seria Tão Útil Para Você Do Que Outros Personagens Aí Que Se Você Não Tiver A Melhor Formação Se Você Não Tiver Personagens Aí Para Combiná-lo É Você Tirar Por Exemplo Se Você Tirar Sei Lá Um Máscara Da Morte Sem Uma Formação Adequada Para Ele Ele Não Vai Fazer Mandorinha Só Não Faz Verão Então Você Consegue Aí Sim De Uma Certa Forma Montar Times Variados Aí Dependendo Das Peças Que Você Tem Conforme Vai Tendo Tempo Aí Para Você Na Sorte Tirar Os Personagens Que Você Precisa Que Você Tem Em Mente Bom Galera O Víde Era Esse Espero Que Tenha Sido Útil Espero Que Tenha Gostado Do Conteúdo De Novo Peço De Novo Para Que Vocês Tenham Um Pouquinho De Paciência Porque Eu Vou Voltar Com Os Vídeos De Análise Mas Assim Como Eu Fiz Com Este Vídeo Falando Dos Suportes Eu Quero Fazer A Análise Daquele Personagem E Jogar Beleza Galera Então De Novo Para Você Que Gostou Do Vídeo Peço Para Que Se Inscreva No Canal Para Você Que Ainda Não É Inscrito Deixe Seu Like Maroto Que É Muito Importante Para A gente Cada Vez Mais Divulgar O Canal E Fazer O Canal Crescer Beleza Siga Nas Redes Sociais Siga Também Os Canais Parceiros Eu Queria Fazer Um Pedido Especial De Vocês Se Inscreverem No Canal Do Son Ramones Eu Estou Deixando Na Descrição O Canal Do Son Ramones É Um Parcerasso Que Jogava Comigo Não Sansey Awakening Outros Jogos Ele Está Na Luta Para Conseguir Logo Mil Inscritos No Canal Dele Porque A Partir De Mil Inscritos A gente Consegue Fazer A Monetização Do Canal Infelizmente O Youtube Colocou Algumas Regrinhas Eu Já Atingi Há Algum Tempo A Quantia De Mil Inscritos E Estou Na Luta E Ele Também Gostaria Gente Boa Para Caramba Rapaz Faz Um Conteudo Legal Se Inscreve No Canal Dele Lá Para Que Ele Se Empolgar Um Pouco Mais Continuar O Trabalho Dele Divulgando O Canal Dele Lá Então Se Você Puder Gostaria Muito Desse Apoio De Vocês Se Inscrevendo No Canal Do Som Ramones Meu Camarada Beleza Galera Era Isso Muito Obrigado Para Quem Assistiu Até Aqui Até O Próximo Vídeo Falou